Este vídeo é um oferecimento de Nova Era Games, jogos em mídia física e digital, links na descrição. A gente está pegando os recursos, Frost está no servidor, mas não está aqui com a gente, no TeamSpeak, a gente está pegando alguns recursos, o Derson deve estar lá por aí, no vulcão, sei lá o que está fazendo esse maluco aí. Estou pegando recursos. Estou pegando recursos e refinando tudo lá na montanha, e se acha o Guru do Himalaia. Guru do Himalaia. Quem sabe, vai que eu sou, né? Quer subir de ranking de Xamã para o Guru? Quer mesmo, cara? Cara, é muita responsabilidade, hein? É, muita. Deixa quieto. O que a gente está pegando? Obsidian? Metal? Obsidian. Obsidian é metal, né? É o que a gente está precisando. A cara, cara, a casa melhorou muito, galera, e o adestrador está adestrando o que é adestrador? Dinossauro, hein? Qual o nível desse senhor, o adestrador? Pega o 57. 57. E a galera que estava reclamando aí, no último vídeo, que a gente tenta pegar depois desiste, pega e desiste, depois pega e desiste. É, faz parte, galera. Faz parte. Então não fiquem nervosos, porque é um jogo só também, a gente está se divertindo. O negócio é de se divertir. A gente diz tudo. A Mari está aqui, mas ela está sem micro, sei lá. Está mutada. Muted. Microphone muted. Opa. Cara, o melhor lugar para pegar essas coisas é a torre laranja, velho. There is no other fucking way. Esse aí é o melhor lugar. Já achei obsidian, já achei... A gente vai fazer os portões... Quantos portões a gente vai fazer o arquiteto? Se não for aumentar muito, eu acho que dá para vir um 4x4. 4x4x4x4x4, então 16 portões. Nossa senhora. Isso aí não termina nem na live, cara. Nem na live a gente consegue coletar esses recursos, velho. Na live a gente consegue fazer um portão, pelo menos. Um portão é fácil em 10 minutos? Mentira. E dois portões já deram quase... Dois portões já deram quase a área da base atual? Cara. Se fosse em 10 minutos e o que? Quatro, em três vídeos seu, já termina a base. Vem! Águia, vem aqui que estou preso. Vem! Águia! Cara, as vezes ela fica de sacanagem. Ela não vem. Ai, mosquitinho maldito. Tem mosquito na montanha? Nunca vi. Tem. Só com você, Zezé. Ai, que formiguinha agora. Só com você, cara. Esse aqui deve dar muito metal, hein? Mas a gente está farmando freneticamente, galera. É frenético mesmo. Só o Frost que... Ai, foi mal. Foi mal. O Frost tem que ficar lá o tempo todo. Pega bicho, pega bicho, pega bicho. Pega bicho, pega bicho, pega bicho. Agora desce. Acho que por isso está ele a correr a... A prender um bicho aí. A cada cinco minutos ele chega. Oh, peguei mais um bicho. Vamos ficar 10 horas a mais aí para pegar. Vamos. Joutson. Vai, vai gostar de pegar. Vai que serve. Fala só saber pega bicho. Daqui a pouco ele vai estar comentando aí no canal, no vídeo. Ei, bicho. Ei, bicho. Então, eu acho que ela pode derrubar os bichos. Já que ele gosta de derrubar bicho. Cara, mas ele... Ele que está trazendo... A gente salvou com o Rex, né, velho? Graças ao... Rex dele, ó. A gente está conseguindo pegar muita comida. Mas isso aqui, tem que se preparar, galera. Não só fazer a casa, mas também tem que ter bastante bichos. Eu sei onde que está o Crispy... Aquele Crispy Bacon. Está na minha mira. Eu sei que está lá na montanha aí. Não no Everest. Perto da nossa casa. Aquela montanha da casa. Ele está por ali. Ele está nessa montanha aí? Na montanha da nossa casa. Estava por ali com um Sonic rodando. Eu sei disso. A águia carrega quanto de ferro, de metal? Essa daí carrega uns 500. Eu sei, ela tem 600 e tal de peso. Se você não tiver nada, carrega uns 500. Não pode descarregar muito, senão fica muito fonte aí. Eu fiquei 10 anos para chegar em casa. É. Beleza, aqui acabou tudo. Aqui... 450. Tem mais aqui. Beleza. Cara, a torre laranja é perfeita, velho. É perfeita, galera. Só não vai construir no meio dela para estragar o spawn, né? Igual aqueles loucos aí. Que construíram lá. É só uma mira fácil, velho, de águia. Sabia? Já passou em cima da casa deles? É só descer de águia e soltar C4. Bum, bum, bum. Explodir. Vou entrar na casa. Achei um rex. Achei um rex. Mas como que vai soltar C4 e ativar ela da águia? Não. Tu desce com a águia, pausar em cima da casa deles e soltar C4. Ah, tá. Não faço, cara. É de madeira, né, a casa deles? É de madeira, velho. Os caras são loucos. Tá num lugar que tá cheio de pedra e faz de madeira. É, mas era. Era um lugar. Era um lugar cheio de... É, também tem essa. Não, e o pior é que eles com certeza deram muita viagem de madeira. Porque é longe a floresta dali. Vamos lá, matar um rex. Mas não duvido que sejam eles que atacaram a gente. Não duvido muito. Porque até agora eu não achei muitas, assim, muitas casas que podem ter aqueles bichos que atacaram a gente. Ou se aliaram, hein. Se aliaram, a gente vai arrebentar um por um. Porque a maioria dos servidores são sossegados, não tá de atacar. Porque eu encontrei muita gente de T-rex, de... Que atacaram. Não, mas é que os babacas já atacaram a gente. Destruiu a nossa base. Não, então. Por isso que eu digo que... Fogos, os que precisaram de ter atacado. Nossa. Velho, tu vem aqui. É que é supermercado do ferro e do obsidian, velho. É aqui. A loja do obsidian e do ferro. E da pedra também, né? Se quiser. Sumiu? Nossa, o rex zerou poeira, velho. Como assim? Sumiu na mão do tranquilo. Tá com carga de... Nossa, agora você veio pra cima. Calma, Aderson. O que tá acontecendo aí, cara? Explica pra nós. Só um... Que comentarista ruim, velho. Bota ele no jogo de futebol. Nossa. 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 O que aconteceu, cara? O que tá acontecendo? Gol. Beleza, eu tô voltando pra casa. Carregado de ferro. Não igual o Aderson. Não faz nada na vida. Ah, eu já fiz 400 ferro aqui já. Enquanto você tá aí. 400 ferro já derretido, né? É, já derretido. Mentira que derreteu o 400 ferro. Isso é o maior mentira do mundo, velho. Ah, eu vou soltar a águia aqui pro... Pro... Pro arqueiro te buscar. Quero ver essas 400... 400 ferros aí. Esses 400 ferros aí que tu tá falando. Quero ver. Ah lá, tá rindo, tá rindo, velho. Falei, cara. Chama falso, cara. É um falso. E tu quer subir pro guru. Ele quer virar o guru mais falso do mundo, velho. Caraca, cara. Tô com fome. Dá tanto ferro que se eu duvidar a gente vai abrir uma filial lá no... Filial nada, cara. Já já a gente vai dar GG nesse ferro aí. Me dá 5 minutos, velho. 5 minutos e 100 cimentos. A gente vai abrir uma filial... A filial da fábrica lá no lado do... Do obelisco vermelho. Mas é lá, lá é vermelho, seu obelisco. Pra mim é vermelho. Olha lá no logo do ar, que é vermelho. Ah, daqui de longe parece vermelho, sim, cara. Ui, lag. Nossa, ali vem um susto. Eu achei que ia cair, cara. Cadê? Verde, verde ali. Everest aqui. Ah, Everest é no Rust. Ah, Everest, cara, mano. Everest. Everest no mundo real, né, maluco? Ah, já tô vendo a base ali. É reto. Isso aí é reto. Vocês não voltam? Vocês não chamam? Eu não chamo? Não. Isso aqui não vem, cara. Só vê aí, só vê aí, ó. Sun entrou no Rust. E aí? Vamos jogar com ele? Vamos jogar. Não, eu tô aqui no Rust aqui, pontizado. Eu também não vou. Olha lá, tá vendo? Toma essa de chamar. Chama o falso, cara. É o mais falso de todos, cara. Traga o amor e com o jornal. Só me dá um jornalzinho que traga o seu amor, forçado, casado, divorciado. Que isso, chamando? Boa. Deixa eu... Fui muito longe da base. Galera, vou mostrar pra vocês o que eu fiz de ferro até agora. Que aqui chama falso ou tá falando o que tá fazendo? 44. Olha lá. 44. Você fez 44? Aqui. 57. E aqui? É. E aqui? 103. É isso. Comecei antes dele. Só pra você ver que é um xamã mentiroso. Comecei a refinar o ferro antes dele. Nossa. Uns 10 minutos. Antes dele sair. Deixa eu chegar na base aqui, então. Ah, quero ver. Quero ver. Tem 10 minutos pra chegar até aqui e comprovar, cara. Eu vou lá pegar a águia. Não vou. Não tem como eu ir aí. Tá, deixa eu só tirar o ferro dali, o arqueiro. E vai lá buscar ele. Quero ver agora, cara. Comprovante de renda. Eita, eita, eita. Me ajuda aqui pra carregar. Vai ser mais rápido. Tem bastante ferro lá. Sai daí, tio. Deixa o bicho fazer. Eita, eita. Tudo que a gente tá pegando de madeira, essas coisas, a gente tá jogando pra render cimento, galera. Isso é... Terminou lá? É, cê tá guardando. É, tem metal, terminei, mas tem coisa ainda lá. Cê tá guardando as pedras que cê tá pegando? Sim. Ó. Ah. Tem que colocar comida nesse maluco, hein. Nag. O meu rex tá com falta de comida. Vou ter que sair e farmar. Pelo jeito. Cara, tô com silenciador. Blueprint de silenciador faz 10 dias que tá aqui no meu inventário. Bom, já coloquei aí. Pode ir. Pode ir que tá tudo pronto. Beleza. Peguei a carne aqui pra ague. Já botei, já botei. A aeronave foi reabastecida. Beleza. Abrei. Ó. 60, maluco. Vou estudar uma entralhadora, mas agora, velho. Ixi, tem dois caras aqui. Nossa, me ferrei. Mas eles vão atacar você? Não sei, eles estão parados aqui olhando. Mas na base isso? É. Hello. Tô indo aí. Cara, eu tô olhando aqui. O cara nem é da tribo dele, o outro que tá aqui. E os dois vão tretar então. Pronto, temos... Vita aleatória. Falta RPG. Alguém tem que estudar RPG. Pronto, estuda aí. Hello, man. Não fala hello, man. Fala hey, man. Escutou? Ok, vamos ver quanto que custa pra fazer. É o weapon, será? É. Não é. Structure. Não é. A torreta? Portão? O weapon-se. Tens que irá... O que é que se chama? Já. Pra que que temos dois geradores aqui? Pois tu que fizeste. Eu não. Acho que sim, eu não. Pra que dois geradores? Não sei. Cara, eu não tô achando a metralhadora. Onde que ela tá? Ah, a Gatling. Ranged? Não. Caraca, eu não posso abrir a porta aqui. Porque se não, esse bicho vai encaixar. Os caras tão querendo entrar aí? Como que é a casa de pedra lá em cima? Ah, eu tô vendo o cara aqui. Olha eu aqui em cima. Tá falando com o cara aí? Tá falando nada. Tá ouvindo ele falando? Não, não tô falando. Tô escrevendo. Esse maluco. Às vezes ele mutou, velho. Pra não falar na gravação, pô. Hello, man? Falei que ela comentava se tá ruim, velho. Não comenta nada. Tá escrevendo lá pra ele. Tá quietinho. Cara, onde que eu acho a metralhadora, velho? Tô tentando entender o que ele tá escrevendo. Encontra-se aí na mesa. Ok, agora se ele partir pra cima, eu tô de ar aqui. Acho que ele matou o raptor dele, sei lá, alguma coisa aconteceu. Quem? Oh, profissional, oh, oh, oh. Parqueiro. Eu. Me ajuda aqui, tô 10 anos aqui procurando onde que tá a gatling. Tô ouvindo. Onde que tá a quem? Gatling. A torre. Arqueiro, eu quero que eu te abraça. Tá. Ela fica em estrutura, se eu não me engano, de metal. Can only be crafted at fabricator. Ok, a gente tá no fabricator. Estrutura? Se eu não me engano é. Defense. Ah, achei, tava em defense. Vamos lá, 70 electronics, 140 metal ingot, 50 cimentos e 20 polímer. Mas isso aqui tu bota em cima da base, cara. Já era, fi. Agora as balas. As balas. As balas, hein. Amo. E eu devo ser de torre, até que isso aqui. Metal, 1. Gunpowder, 9. Beleza. Easy. Easy. Ah, senhor. Era bom, se eu não tivesse feito um... Buraco em cima, pra que eu pousar e eu pegar lá o metal, né. Mas eu devia ter pensado ali. Dá pra você entrar, dá pra você quebrar ali, ó. Mas como que eu vou subir de volta ali? Aí, é uma boa pergunta. Ih, apareceu mais um. Aonde? Meu Deus. Cara, bota tudo no inventário. Não dá, cara. Se eu colocar tudo no inventário, eu paro. Parabéns. Aí, a estratégia... Isso aí que eu falo. Estratégia ruim desde o começo. Desde o começo. Agora, a estratégia ruim aqui. Abata e segura. Vou ficar aqui do outro lado, porque alguém tá pegando metal aí, ó. A gente quer os cara, hein. Acho que é, né. Deve ser. Os Prino tá na metade, hein, galera. Fico aqui do outro lado, pra poder enxergar os três. Se não, uma começa a atacar flecha na águia. Você quer reforça? Eu vou subir aqui de Ptero. Onde que tu tá, exatamente? Me explica. A águia tem dois mil de topor. Vem sentindo o vulcão. No pé do... O cara vazou. Você vem beirando pra... Um já foi. Vem beirando pra esquerda. Fica de olho aí, ô. Vou entrar aqui na base. Bom, tô chegando... Tô indo no vulcão. Indo no vulcão. Quando chegar no pé do vulcão, Vem pra esquerda. Vem pra esquerda. Vem direto. Lá na frente, você vai visitar uma cachoeira. E a segunda cachoeira. É na segunda cachoeira. Pra esquerda do vulcão? Depois da floresta. Isso. É, é, isso. Você atravessou o rio. Tá no pé do vulcão. Ah, foi pra esquerda. Vem pra esquerda. Isso. Você vai me ver, daí, eu chegando aqui. Porque eu tô no alto. Tô no alto, eu não desci. Olha o cara falando de hello aí. Eu não tô ouvindo eles. Hello caramba, tô chegando aí. E hello, Edson. Mas eu só tô olhando aqui, pra ver se ele não vai fazer nada. Tá, não tô te achando. Tô na esquerda. Achei a cachoeira. Que mais? Vou chegar mais alto. Acho que é você, ele que tá vindo. É, tá? Cadê eles? Cadê eles? Que é? Cheguei. E aí, o que vocês querem dizer, maluco? Pó é, maluco. O que tá acontecendo, cara? O que tá acontecendo, galera? Olá. Oh, olá, velho. É uma criança. Olá. Você precisa de algo, galera. Como você se perdeu? Aqui, pra recuperar. Não, eu estava tentando encontrar um lugar pra construir, mas... Esse negócio estava me fazendo, e eu não sabia se eu poderia estar na mesma área e ainda viver em paz. Ou se eu não... Ah, certo. Eu entendo. É uma menina? É uma menina que está falando? É uma menina. Vamos lá, chamã. Vamos lá, mano. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, mano. E aí, eu não consigo andar. Eu só estou aqui de reforço, cara. Tá. Eu li que vou passar as coisas na águia. E não consigo devolver o metal ali agora. Você pega e dá. E aí, joga a metade. Tropa. Tropa. Ih, caraca. Ficou bem em cima do bicho. É. Dá medo, cara. O... O cara está contigo aí. Armadura de... Armadura preta, cara. Está armando, né, pô? Oh, chamã. Por que tanto metal assim? Como eu vou carregar tanto metal assim? Ah, a estratégia do chamã. Falso. Que nunca funciona. Esse bicho aqui. Espera aí. Vou conversar com ela aqui. O que ele falou? Ele está reclamando? Ele não está mal aqui. Cadê ela? Do you want me to... Take you to somewhere? Um... Guessing. She is out of hope. Yeah. Um... 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 Say it again, please. Ah, tem que pegar os obsidians aqui, ó. Aqui. Eu vou mudar pra... Aqui, aqui. Onde está o seu amigo? No segundo baú. Ou o seu amigo? No segundo baú. Para de abrir e fechar, maluco. Deixa eu ouvir o que ele está falando. Nossa, chamã. Nossa, chamã. Nossa, chamã. Opa, tem alguém batendo aqui. Eu. Maldito. Vai, vai, vê que eu estou enrolando ela aqui. Eu disse, você quer que eu... Você quer que eu me levante você de algum lugar? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Ah, eu vou encontrar o meu amigo. Obrigado. Muito obrigado. Não se pergunte. Nós somos amigos, ok? Se precisamos de algo, apenas nos chamar. Ah, chamã é foda. Chamou o bicho aqui. Agora o bicho está me atrapalhando. Ah, desculpa, o que? Deixa eu não chamar ninguém. Eu tenho um monte de pessoas falando com o meu E-Piro. Ah, ok. Nós somos amigos. Se precisas de algo, não se pergunte de nos chamar. Ah, obrigado. Você está bem-vindo. Tem que fazer a voz do... piloto aqui. Vai chamar o bicho. Olha esse bicho, cara. Claro que o cara vai abrir a porta pra ele. Olha. Olha o Nagy, olha o Nagy, olha o Nagy. Olha só. É pelão mesmo, hein? Bah, estou vendo só o 174, cento e duzentos. Vai, tem mais, hein? Porque não queimou tudo. Ah, não queimou tudo, não? Quero nem saber, cara. Já queimei quatrocentos, velho. Olha na fogueira, olha na... Ah, queimou quatrocentos, nada. Vai lá, chama pelado. Vai colocar a roupa direito, cara. Queimou, rato. Porque se tu abrir uma porta assim, o cara saindo assim, cara, parece, sei lá, pedreiro, velho. O que está fazendo, pedreiro? Olha isso, cara. Tu viu? Chegou o reforço. Olha lá, olha lá. Olha lá, os homens de ferro aí, ó. De ferro preto aqui. Olha lá, olha lá. Tudo bem que esse errosinho aí também não assusta muito, não. Também andando de... descalça. Descalça, velho. Não é descalça. Não assusta nada. Eu vou indo já. Podemos ir? Podemos ir, maluco? Ih, a Argue não aguenta mais nada. Oh, apareceu o Rambo, cara. Ai, cara. Eu vou cair e vou te matar depois. Só para te avisar. Prepara já o Steamberry, cara. Deixa eu ter dado de pegar a minha escolha aqui. Uma flecha na cabeça, velho. Olha isso. Tô com a garganta. Estou levando as coisas mais ali, Argue. Peraí, tem uns 14 obsidias aqui. Deveria ter morrido, velho. Não cabe. Argue já tá lenta. 14 obsidias só? Bota um pouco nesse palhaço aqui não faz nada, cara. Eu tô com 120. Já pô, já. Pode ir. Fala, chama, pelado. Fui. Coloca a roupa que assusta a galera, velho. Você não assusta ninguém, assim. Viu como que a gente chegou? O cara já se cagou com o tigre. Oh, meu Deus do céu. Nível 60 aqui com a armadura de ferro, velho. Parece que serve a tribo. Eu tô aqui só para formar, caramba. Pousou a reforça. Vou te seguir aí, ó. Arqueiro. Por que que tu tá andando descalço, hein, velho? Que vergonha, velho. Não tem nem como comprar sapato, velho. Não. Não sabe fazer? Vou fazer para você. Sei fazer e não tem na base. Era só falar, cara. Fabrica. Oh, que que essa base é essa, cara? Pois não. Cara, aí tá pela metade. Acho que vai ser a inteira, eu acho. Essa base não vai pra frente, não. Não, eu acho que vai ser a mesma lei. O Derson, é um menino, um menino. Não dá para identificar, velho? Claro que dá, velho. Tu não consegue se... Nossa, mas também, cara que gosta de voz de locutor. O que que eu posso fazer? Minha voz tá boa assim, o Derson? Não. Não tá boa, não? Então eu não gosto dessa entonação aí. Cara, tem uma casa de pedra aqui. Tem um rato correndo atrás. Enfim. Vocês viram, galera, ó. A gente tá friendly por enquanto, hein? A gente tá friendly por enquanto. Mas aí chegou o reforço. O Derson tava lá se cagando. Meu Deus, chegou um. Chegou, eram dois, três, quarenta. Meu Deus. Só tinha uma menininha nível 14. Chama aí um mentiroso, cara. É um mentiroso. Chama abre o portão pra entrar lá, eles matam o Chama e pegam as coisas e vazam. Né? Mas Chama tava com o Ankylo aí, velho. Ankylo mata tudo, deixa nada. Mas ele tem que montar pra abrir o portão e fechar. Ele não sai. Ele sai. Não, era só abrir. E aí, galera? O que que estão tão precisando aí, maluco? Deixa eu trabalhar aqui. Uma jornada longa hoje, velho. Nossa. Deixa eu trabalhar aqui pra vocês. Deixa eu trabalhar aí, cara. Sai e vai conversar lá longe, na frente da sua casa, cara. Beleza. Mais um dia de aventuras aqui no Ark. É isso aí, galera. Se você gostou, não esqueça de marcar como gostei, adicionar nos favoritos, deixar um comentário. O canal do Derso está na minha box e está na descrição do vídeo também, se quiser dar uma volta lá. Fala tchau, tchau, Derso. Que delícia, cara. Falou. Fala tchau, Edson. Tchau, tchau. Arqueiro? Falou, pessoal. Também. Só pra lembrar que era mentira 400 ferros, hein. Ainda tá queimando mais, né? E foi comprar... Nossa, que eu nem sabia o que que tá queimando, velho. Ele me falou que tô 400 ferros aqui. Eu fiz mais que você ainda. Sai, 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 sai. Abraço e seja feliz. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.